Em Seu nome, ó Cristo, gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em Suas promessas, termina o que começa Todo poderoso és Tu Em Seu nome, ó Cristo, gigantes são vencidos E toda montanha moverá Fiel em Suas promessas, termina o que começa Todo poderoso és Tu Em Seu nome, ó Cristo, gigantes é tu